Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso modo cara de jogador, olha só, estamos chegando na décima sexta rodada do Brasileirão, tá? E vamos dar uma olhadinha, né, manos? Pra quem tem acompanhado a série sabe que tá difícil aqui o esquema, não tá fácil o Brasileirão pro Flamengo, estamos ali sempre naquela meiuca, mas no episódio passado a gente deu uma melhoradinha, subimos um pouquinho, saímos a nona posição, terminamos na sétima com 25 pontos. Apesar do Flamengo ter muito empate, a diferença do primeiro colocado pro Flamengo, que é o sétimo, são só 5 pontos, tá? Então assim, a gente não tá tão mal assim, a gente tá fazendo um campeonato ok, só que os outros times que estão lá em cima também estão ok, não tem ninguém tipo assim, muito bom, tá muito embolado, essa é a verdade. E essa é a nossa chance no vídeo hoje, encostar ainda mais nos líderes. Sobre o menino Lucas, não preciso falar nada, ele tem 35 gols na temporada, artilheiro do Libertadores, artilheiro do Brasileirão, e vamos pro primeiro jogo contra o Havaí. Olha, a bola tá rolando, rapaziada, a bola tá rolando, o Havaí já sai com ela. Agora eu posso mal feito. Nossa senhora, cuidado. Tentar brigar aqui, não deu. Joga longa. Ó, o Havaí chegando, Ricardo Bueno. Bateu bonito, que isso. Oito minutos de jogo, o Havaí faz o primeiro. Ô, Flamengo, aí quebra a gente, né? Aí quebra a gente. Rapaz do céu. Bora, o Flamengo já vem agora. Pedro já tá lá na frente. Segura o jogador. Volta pro Everton Ribeiro. Aqui, Everton. Vamos. Tocou atrás. Vamos soltar a bola aqui. Ele devolveu, o Guaí muito forte, a gente consegue segurar. Traz pro meio. Vamos tentar o chute colocado. Bateu no cantinho, na trave. Que pecado, mano. Bola do Flamengo ainda. O Flamengo tenta empatar. A gente domina, solta o pé no cantinho. Agora entrou. Gol! O artilheiro do Brasileirão marca mais um. E o Flamengo empata rapidinho o jogo. Primeiro na trave. Depois do camisa 13, foi muito esperto. Ele já toca pra gente. A gente tava sem marcação. Domina e aí sim. Finaliza no cantinho, mas dessa vez entra. Não vai na trave. Eu não sei. É o Wesley, a camisa 13. O Wesley faz o cruzamento. O Lucas domina. Ajeita bonito, né? E aí, mano, ó. Com aquela qualidade, né? Ele faz o primeiro. Do Flamengo. Boa bola pro Pedro, hein? Pedro consegue ganhar na veloura. Vai segurar, Pedro? Prendeu belo, drible. Soltou aqui. Quer dizer, não soltou não, né? Eu pensei que ele ia soltar. Vamos bater de esquerda mesmo? Cara, eu pensei que o Pedro ia soltar a bola. Ficou um negócio meio estranho. Escanteio. Vem uma rasca. Jogadinha curta. Bola chega na gente. Opa. Tentei cavar um penultizinho. Bola com o Flamengo. Ayrton. Vidal. Everton Ribeiro tentou uma faltinha. Também não conseguiu. Vai acabar o primeiro tempo. Depois que a gente empatou o jogo, o Havaí não conseguiu jogar mais. Vamos buscar essa virada do segundo tempo. Escanteio. Tira daí. Sobrou pra ele. Vai, contra-ataque. Vamos tentar encaixar. Vamos lá. Ganhamos do Wellington. Ganhamos bem. Só tem ele com a gente. Se manda o camisa 11. Vai fechar mais um agora do Havaí. Tentei o corte. Não. Acho que era pra ter chutado, mano. Olha o Gerson. Toca no Lucas. Ah! E o Wesley fez falta em mim, pô. Mano, não é possível. Mano, eu ia sair na cara do gol, na moral. Eu ia sair na cara do gol, mano. Pô, o Wesley tá de sacanagem. Falta no próprio jogador. No próprio colega de time. Vamos lá. Vamos tentar, pô. Dá pra gente ganhar esse jogo. O Havaí não tá conseguindo jogar. Mas a gente não tá aproveitando. Tá brigando aqui. Nossa Senhora. Alguém berrou ali, mas segue o jogo. O juiz manda seguir. Tá no finalzinho. Cinco minutos pra gente tentar alguma coisa. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá complicado. Ah, não. Rapaz, olha o vacilo da zaga. Ricardo Bueno tem a chance. Não. Mas não é possível mesmo. Quando eu acho que as coisas vão encaminhar, vão dar certo pro Flamengo. A gente vai e perde pra vai dessa forma. No último segundo. Uma falha. Olha isso, mano. Foi o Fabrício Bruno. Camisa 15 ali. Errou de uma maneira bizonha, mano. Foi ele mesmo. Fabrício Bruno vacilou ali. A bola... Que isso, mano. Falta de qualidade total. É, confirmada nossa derrota aí. 2x1. Dolorida demais. Bom, com a derrota a gente cai em uma posição. Ficamos na oitava ali. E o Vasco, que era o líder já, né? Ele empatou, né? São Paulo perdeu. O Grêmio chegou a 30 pontos também. Então tá ali, ó. 30, 30, 31. Tô falando. Eles não estão conseguindo deslanchar. E já no Z4 temos Fortaleza, Atlético, Enense, Cruzeiro e Havaí. Perdemos pro Lanterna, que até então só tinha uma vitória no campeonato. Minha cara perder esses jogos. Depois dessa derrota aqui, a gente tem o São Paulo, depois o Sport Recife e River. Então a gente vai ter a decisão nesse episódio aí, das oitavas da Libertadores. Tô sentindo que o time tá meio cansado. De fato, eu tô até com a setinha pra baixo. Vários jogadores cansados. O Davi Luiz é um problema, tá bem cansado. O Ayrton Lucas também. E a gente vai pegar o São Paulo, que pelo menos vai ser na nossa casa. E olha só, o São Paulo tá lá em cima, né? É um jogo complicado. Um jogo complicado, bola rolando. Torcer o Flamengo em peso apoiando o time. Já vem com o Pedro. A gente consegue escapar. Escapou bem. Bateu no cantinho. O atilheiro marca. Ele marca. Não tem jeito. No primeiro ataque do jogo. Wesley pra Pedro. Pedro pra Lucas. E aí, ó. A gente sai da marcação, dando um fake shot. E finaliza forte. Agora é segurar lá atrás um pouquinho também, né time? E a torcida cantando. Torcida apoiando. Flamengo já vem. Vou tentar fazer aqui, ó. Posso soltar a bola aqui, né? O time vai chegando de novo bem. Vamos pra área. Tá lá no lateral. Ele toca atrás. Tá, Bela? Vem bola na área. Tem o Gerson. Toca no Lucas. A gente consegue girar. Escapa. Cruzamento procurando. Pedro, que bola! É mais um do Flamengo. Que jogada, massa. A gente driblou. Sai de dois. Sai de mais dois agora. Dá empurrãozinho básico. Cruza. E o Pedro chega cabeceando firme. Pra fazer o segundo. Flamengo jogando muito. Um jogo muito importante. Um jogo pesado. Contra um time que tá com 30 pontos na tabela. Tá lá em cima na terceira posição. São Paulo tenta agora. Vai chegando pela primeira vez. Quase 30 minutos. Ó o Luciano. Tocou de lado. Podia ter tentado o chute, né? Ai, ai, ai. Tira daí, zaga. São Paulo agora dá uma pressãozinha. Tem que fechar aí. Caramba, eu pensei que o Juizinho ia dar falta. Tira daí. Olha o Wellington. Rato. Nossa. Mandou bem. Pedro ganhou bem, hein? Flamengo vai vir de novo. Boa bola do Pedro. Gerson. Deu um tapa. A gente ganha. Vai soltar o pé. Que batida. Que jogada. Que gol. Pra fazer mais um terceiro. 3x0 no primeiro tempo. Olha a bola do Gerson, mano. Olha o passo que ele deu, ó. E aí a gente escapa bem ali do Arboleda, acho, né? A gente fingiu que ia pro lado, foi pro outro. Sai da marcação e aí solta um foguete. Toda jogada, né? O Pedro tocou bem. O Gerson deu um passo agora, ó. Aí, mano, tirou o Arboleda pra nada. E aí, chute forte pra fazer mais um. É fase ruim com F maiúsculo e R maiúsculo. Opa. Falta. Faz a falta. Depois olha pro céu. Tá valendo tudo isso aí. Vem a paulada. Nossa senhora. Vidal. Ah, juiz. Deixa continuar. Deixa continuar. Mas o primeiro tempo foi maravilhoso. Falta pro São Paulo. Welton Rato na bola. Ai, ai, ai. Pegou bem goleiro. Saiu bem, hein? Saiu bem, hein? Já o tapa pro Ayrton correr. Ele tentou. Orelha cortou. Já deixei aqui no Vidal. São Paulo melhorou a marcação do segundo tempo. A gente faz a finta. Fechou três em cima da gente. Só pra vocês terem uma ideia, né? E o juiz marcou falta. Temos uma chance na bola parada, mano. Vou tentar, hein? Um head-trick seria bom, hein? Seria de bom tamanho o head-trick. A batida! Inacreditável. Gol! É mais um dele. É mais um dele. Ele vai pra galera. É head-trick 4x0 pra cima do São Paulo. Que isso, mano. Que dia, hein? Que dia, velho. A batida é linda, ó. Perfeita. A barreira pulou. Não teve chance pro goleiro. 4x0. O São Paulo não desiste. Que batida na bola. O São Paulo não desiste. Vai vindo. Um golaço mesmo. Tiro daí. Um tomamos. Tinha que tomar umzinho, né? Tinha que tomar. Caleri. Toca no Caleri que é gol. Tomamos um dele, cara. Pô, será que a gente vai ter um jogo perfeito na temporada? Tipo, um 4x0 lindo. Um jogo grande. Um jogo contra o time que tava ganhando pelo título. A gente sempre tem que tomar um golozinho, velho. Do São Paulo diminuir com o Caleri. Vambora, vambora, vambora. Olha o Davi Luiz. Tocou muito forte, hein, Davi Luiz. Vai acabar o jogo. O Juiz apita e o Flamengo. Mete 4 no São Paulo. Resultado muito bom pra dar uma moral, né? Vamos ver. Depois dessa vitória, a gente fica ainda na oitava posição com 28 pontos. O Vasco vence, vai pra 34. Olha só. Três times ali, né? Com 30 pontos. Grêmio, Santos e São Paulo. Eu acho que é a maldição dos 30 pontos. É difícil sair dessa numeração. O Vasco conseguiu. Foi pra 31 e agora pra 34. E Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Flamengo estão chegando também ali perto dos 30. E o bobo, o Lucas Cordeiro, né? O bobo. Fala dele. Tá ali, ó. Apelido, mano. O bobo. Chegamos a 39 gols na temporada em 31 partidas. E a parada agora é o seguinte. A gente vai ter um jogo contra o Sport Chessif, que tá na 13ª posição ali na meio que da tabela. Pra depois ter River Plate e Vasco. Porque a gente tem que ganhar isso aqui, né? A gente tem que ganhar contra o Sport. Mas a gente tem que ficar ligado também pra não se machucar nem nada. Porque depois são duas decisões. O time tá 100% descansado. E vamos ver o que vai rolar nesse jogo, que vai ser na casa deles. E olha que da hora o estádio do Sport, mano. Muito da hora. E olha, a gente já vai pra cima aqui. E tá rolando até um... Tá rolando uma parada aí, ó. Tem um animador da torcida, né? Que doido, velho. Caraca, que da hora, mano. O grito da torcida aí. Já o Sport vai vindo e falta. Tenta... Boa bola. Gerson. Toca. Aí o Vidal tocou errado. Flamengo recupera. Tá valendo tudo isso aí. A gente consegue escapar. De esquerda na trave. Uma bomba na trave. Quase que a gente começa com tudo. Rapaz do céu. Ultimamente a gente tem sido ali rápido no início dos jogos, né? Como a gente sai, o cara errou o chute. Que paulado. Pegou no goleiro, parece. Pegou nada. Foi direto pra fora. Na trave pra fora. Vem o Flamengo. Vamos tentar um chute no... Ó. Tá lá. Tá lá. Pra abrir o placar. Pra abrir o placar. E ganhar oito pontinhos no Cartola. Um a zero. Flamengo. Ele tava com espaço, hein? Mano, ele não pode deixar espaço pra ele. Flamengo veio tabelando. Aí, ó. Olha o espaço buracão. Aí soltou a bomba no cantinho. Já era, amigo. Um a zero pro Flamengo. Errou a saída de bola agora o Sport. A gente tira do goleiro, tira do zagueiro, tira de todo mundo. Tá lá. Tá lá. É mais um dele. Driblou o zagueiro, driblou todo mundo. Aí no Pedro carrega ele. Que isso, mano. Que fase maravilhosa a gente tá. Saída errada do Sport. Vacilou. E aí, ó. A gente já domina. E agora? O goleiro saiu, ó. A gente já tocou pro lado. Tira completamente o goleiro da jogada. Faz o gol. Dois a zero em dois ataques seguidos. Dois a zero. Ó, ó. Os caras tão brincando. Olha o Ayrton Lucas. Tentou na frente. A gente vai tentar. Saiu bem, goleiro. Ó o Pedro. Tocou aqui, chegou dois. Em cima não deu tempo. Não deu tempo. Acabamos perdendo a bola. O Sport tenta sair. Não consegue. Na verdade, conseguiu. Olha que bola pro Gabriel Santos sem cuidar. Fecha a zaga. O Ayrton devia ter dado uma ajudinha. Vidal. Boa, Vidal. Sai que o Pedro ganha. Se o Pedro conseguisse ganhar, ia dar muito bom. Sai bem agora. O pulgar. Toca no... No Gabigol. O Gabigol que entrou no lugar do Pedro agora. Boa jogada. Boa tabela. A gente tenta girar. Solta no Gabigol. Que bolão. Gabigol. Segura. A bola vai chegar na gente. Tem muita gente. A gente gira. O artilheiro faz. Dois. Hat-tricks seguidos, senhoras e senhores. Eu tô falando. A gente tá numa fase artilheira embaçadíssima. E a gente voltou da Europa. Quer dizer, voltou não. A gente veio da Europa. Pra fazer isso. Pra fazer a diferença. Pra sobrar no futebol brasileiro, mano. Boa jogada do Gabigol. E olha lá. Ele faz o simples. Ele sai da marcação e finaliza bem. E acaba o jogo. Outra boa vitória, hein. Duas vitórias seguidas do Flamengo. Boas. E dois hat-tricks seguidos, hein. A gente tá numa fase realmente brilhante. E com isso, a gente vai lá pra quinta posição. Tamo chegando, hein, Vasco. Tamo chegando. A gente vai ter um jogo com vocês logo mais. Fica ligado. 31 pontinhos junto com o Fluminense. E o Lucas chegou a 42 gols aí na temporada em 32 partidas. E agora o momento mais tenso do episódio. A gente precisa passar de fase. Mas precisamos vencer. Vencer não. O empate aí contra o River Plate já nos garante nas quartas de finais da Libertadores. Lembrando que a gente é um artilheiro com 10 gols. O Roger Guedes é o segundo com 7. E tá tudo pronto. O jogo vai ser na Argentina. Vai ser um sufoco danado. Mas vamos ver o que vai rolar. E olha o estádio do River lotadinho. Rapaz, nossa. A diferença do Brasileirão pra Libertadores, tá vendo? Mas a gente vai atrás, ó. Que isso? Gabigol. Gabigol. Gabigol bateu. Gol. Ele tem estrela demais. Demais. Rapaz do céu, eu falei. A diferença é da Libertadores do Brasileirão. Porque no Brasileirão a gente rouba essa bola e vai pro gol. Ali o jogador do River deu a vida pra recuperar. Só que a gente deu a vida pra recuperar de novo. E aí deu aquele embrulho ali. O Gabigol foi ligeiro, ó. A gente recupera. Sobe o ponto zagueiro. A gente vai ali. Leva uma bolada naquele lugar. E Gabigol. Simplesmente faz o primeiro pra botar o Flamengo numa situação confortável. No agregado tem 2x0. E a torcida do River cantando muito, ó. Ó, ó. De novo. É que isso. Flamengo pressiona e o River vai ficando meio sem saída. A gente sai do jogador do River. Escapa de mais um. De fora da área. Faz o goleiro pegar. Faz o goleiro trabalhar. É o Arrasca. Vem jogadinha curta. O Gerson tá lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que não. Vai mandar na área. Demora um pouquinho. Foi no Gerson. Vamos tentar. Consegue. Gabigol. Tá impedido. Mano, o Gabigol. Na Libertadores o cara vira o ninja, mano. Já ia metendo outro gol, porra. Já ia metendo outro gol ali, ó. Vamos brigar aqui. Ganhamos. Rapaz, o River não consegue jogar. Olha isso. O time vai tocando. O Flamengo vai botando o River na roda. Que jogada. Que jogada. Gol contra. Gol contra. Que isso. Que isso. O massacre na Argentina vai acontecendo. Martínez joga contra o próprio patrimônio. Que isso, mano. Olha o Flamengo. Mano, olha essa jogada. Tem um time jogando de pé em pé. Botando o River na roda. E se ele não tira, eu faço o gol, tá? Se ele não tira, eu faço o gol. Bola vai chegar na gente. Rapaz do céu. Foi bem agora o zagueiro. Ó, primeiro tempo acabou. 2x0 pro Flamengo. A gente não conseguiu marcar. Mas Gabigol fez. E teve um gol contra. Ó, o Gerson deu um tapa bonito. A gente ganha na frente de todo mundo. Tentei o toque atrás. Que bolão. Perdeu o Ayrton Lucas, mano. Não perde. Vamos fazer mais gol, Ayrton. O Flamengo vem de novo, tá? Ganhamos na frente. Cruzamento. O Gabigol. De peito pra fora. Mano do céu. O Flamengo não deixa o River jogar. Impressionante como a gente vai jogando muito. Olha isso. Cara, foi de cabeça ou de peito? Não sei, hein? Mas perdeu. E acho que o que tá sendo determinante nas escolhas dos treinadores... Boa bola. A gente se manda. Se manda. O goleiro não saiu. O goleiro não saiu. Então toma. Então toma. Então toma. Tá lá. Mais um. Mais um. Gol! O Flamengo faz mais um. 3x0. Um placar gigantesco na Argentina, mano. Arrancada fatal. Se mandou. O 12 tentou puxar o Martínez, né? Tentou puxar. E eu pensei que o goleiro ia sair pra tocar por cima. Já que ele não saiu, a gente bateu colocado mesmo. O goleiro de novo. A gente recebe. Vai bater de novo. Mais um. Mais um. Mais um dele. A fase artilheira é boa demais, amigos. Não tem jeito. E o Flamengo. Mede 4x0 na Argentina. Jogando muito. Jogando fino. Um futebol lindo. E olha lá. Mais uma batida forte. Pra fazer 4x0. Acabou. E eu tava com medo desse jogo, né? No fim, o Flamengo destruiu na Argentina, mano. Não teve hat-trick, mas marcamos duas vezes. O que é legal também. E aqui os outros resultados, né? O Vélez tirou o Atlético Mineiro por 7x1 no agregado. A gente tirou por 5x0. Já foi um placar realmente incrível. Agora 7x1. Atlético Mineiro. Que doideira, hein? 7x1 não é placar aí muito bom pra gente, né? Pra nós brasileiros. Mas enfim, seguimos. E no próximo vídeo vamos ter aí o grande duelo. Vasco e Flamengo. Tá? Lembrando que o Vasco é o atual líder do Brasileirão. Com 37 pontos. Tá bem demais. A gente pode tentar fazer o Vasco dar uma freada. E a gente tá numa fase bem embaçada, hein? É isso, rapaziada. Tamo junto. Que episódio maravilhoso. E até mais.